Aí galera, vê se nós conseguimos capturar algum peixinho aqui, algum camarão Aqui ó, o peneirão tá aí Agora hein Vamos lá Eu acho que... Cuidado as predas hein Aí, camarão pulando dentro do peneirão já Ah, é aqui ó O problema é as predas Vixi, olha lá, olha lá, olha lá Tamanho, aqui Colocou pra dentro, vai, mata assim ó Vixi, olha aqui Olha aqui, isso preto hein Tu vira Olha o tamanho dos pitelos Rapaz, camarão bruto hein Olha aqui Eita, aqui Outra aqui ó Tem mais grande aí, Raí Tem mais Aqui ó Olha galera, cada sepa de camarão Tem mais ainda Olha aqui Só os brutos Olha só Olha aqui também Rapaz, tu virinho Só camarão bruto aqui ó Olha só os pitelos Opa Hoje você deu sorte que eu não trouxe a frigideira Deu Olha só Rapaz, só pitelo Olha aqui agora Aí ó, tu vira Feche elefe Agora tem que vir muito camarão aqui Rapaz, aí foi não Foi na sapata Foi Levanta Rapaz, vem muito Olha esse grameira É muito camarão Deixa eu ver Você é doido Olha o tamanho desse aqui É bruto hein Meu Deus do céu galera Olha só Rapaz Aí é curvininha Eu esqueci de trazer o balde para levar para os meus peixes Não Vou ter o balde lá e esqueci Uma peneirada só já Vou juntar aqui quanto tem Vai Limpar A imagem aqui não está ficando boa não Está contra o sol Fica aqui Deixa eu ver Nem aqui está ficando boa Até aqui Mostra a minha careca Dizem que eu fiz Meu Deus do céu Rapi minha cabeça Olha lá em cima Tem um monte ainda Galera, olha aqui Aqui é camarão Olha aqui é camarão É muito camarão Olha Você está doido Isso é tudo camarão Olha só Olha pessoal Tudo camarão Tem peixe também Não tem peixe não Olha peixe Camarão Muito, muito Milhões e milhões Fala que não tem um milhão de camarão aqui Tem Olha só Olha Olha as canelas Olha as minhas canelas Gastura É muito camarão Vamos descer para peneirar mais Bora Olha Olha o caralho E olha No meio desses camarão Deve estar feliz Espera que tem camarão Carazinha Deve estar feliz Demais Olha Comida rolé Um pingo de areia No meio da praia Comida rolé para ela A pedra aqui Nossa velho É bicho Eu pensei em trazer o balde ainda Para levar para o meu lago Olha aqui quatro Olha o tanto Rapaz Quatro não Tem mais Tem mais aí Nunca viu não? Desse tamanho aqui não Tem maior Maior moço Fazer um fritado Oi Eu olhei ali Achei aqui A beirola dela Parecia outro peixe Aqui né Vamos dar outra peneirada Aí Olha galera Bonita essa Liza Peixe elétrico É Até uma descarguinha elétrica Bem pequena Fica tremendo André Bicho do Mato Que linda Aqui ó Vem embora Agora hein Sai aí bicho Sai Vem embora Levanta E não tira Sacode Que assim vai no mato Engarrada É Aí Aí ela vai caindo Para dentro Olha Falei Olha que monte E olha o tamanho dos camarão Cobaca Erra aí A bicha Os peixes diferentes Para levar para o lago Cadê os baldes Vem cá bichinha Cobaca Cobaca Aperta Aperta Aí Não precisa ir muito longe Para pescar cumbaca É Olha aí Pescando cumbaca Bonitinha né É legal um pedacinho de pau Lisinha Camarão tem pouco né Camarão não tem muito não Galera o nome desse peixinho aqui é Cumbaca Aí Pescando cumbaca Entendeu Tá na mão E tem mais aqui ó Que vitelona que tem aqui Tu vira Vai Levanta aí E sacudir o mato Pega mais ainda Aqui galera Olha o choquezinho dela aí Mentira Rapaz Aqui tá bom Vira Fazer que nem o mesmo peixe É isso aí Aí Limpinho o peneirão Pode hein Vai Levanta Levanta ele E sacode Já pegou já Ó Olha Rapaz É muita Tu vira hein É aí Aqui tem tu vira com força E camarão Mais ainda né Rapaz velho Nem pra trazer um bau Levar essas tu vira Pra me botar no lago Eu também tava querendo umas Mas hoje Todo mundo sem Ninguém lembrou Aqui Carababuna Carababuna aqui Meu Deus do céu Galera Olha só Primeira vez Que nós pega isso aqui na Lasa Meu Deus do céu Que linda Como é que pode Cadê o balde Que linda Ah não Olha meu carro Tá começando a ter Filhote de peixe aqui Diferente na Lasa Que linda Azulzinha né Aqui ó Caraca Mas eu vou soltar você Porque você tá aqui Vai reproduzir Olha galera Que top O Oscar Nunca pegou Aqui né Não nunca Nem sabia que tinha aqui Que linda velho Ei vai pegar mais hein Olha ver Soltar ela aí Solta aí E galera ó Não solta aqui no meio do mato Pra se esconder Vai que tem uma piranha De uma bela no dentro E galera ó Solta aí Aqui Baboninha ó Primeira vez que eu pego Esse peixe aqui velho Olha que lindeza velho Que linda A André vai ficar doendo Ei eu bati o olho Falei será Pra mim era Caraca é uma leão Vai aqui Pega a manha agora Pra nós ver Gente pegou uma tem mais É agora tem que ficar olhando né É agora já era Desbloqueou acabou tá Já era agora Tem que ficar olhando Peneirão direto Vai Olha Tu virão Eita diacho velho Bruta é essa hein Rapaz pequena Pequena e grossa né É Sem falar pequena e grossa né Não ia falar nada não Lissa hein E lissa hein Pequena e grossa e lisa Boa Olha Fazer um fritado Isso é bom hein Já comeu? Não Pula aqui Vou pegar de mão hein Pula Pula Peraí que tá liso Agora de vez Caralho Escorreguei Nossa senhora Caraca Olha isso Olha o tamanho velho Caraca Olha isso Dá uns 30 centímetros né Olha o tamanho Meio metro velho Rapaz Que bruta Essa tinha É no lago hein Não trouxe nem um balde Ah não bicho Você tá Já pegamos outro Tem condição não Rapaz Essa é bruta demais moço Olha o tamanho disso Camarão no mundo Camarão no mundo Antes de negociar Eu falei ainda hein Foi tudo agora Esse camarão Tudo agora Mas tinha virado né Tinha virado Olha isso Meu Deus do céu galera É meio chato Camarão Nada peneirada Frito com o camarão Pra quem gosta hein Você gosta né Rai É bom Mas não trouxe fogão né Mas não vou levar fogão não né Tô sentindo que nessa moita aí vai ter alguma coisa Também o camarão vai ter né No Camarão gigante Pera aí Sobe tela Cadê esse Esconde tudo Olha Os grandão tá se escondendo Olha isso Vira a peneira Olha ali ó Aquele maquinho verdinho ali ó Vira a peneira aí que vai ver que é camarão Aí ó Aqui vamos pegar essa moita toda hein Ó Ó Viu Não Ó Que isso Tô com o naré Tô com o naré Tô com o naré Tô com o naré Galera é isso aí Chegando no final do vídeo Aqui ó Juninho ali no peneirão Da namorar hoje Ô Tiago não deu pra vir? Esse menino aqui eu não tô conhecendo não Tá com a cabeça pelada Fui preso porque tava pescando a piracinha Prenderam ele ó Para a cabeça dele Galera mas é isso aí Se gostou do vídeo deixa o like Se inscreva aí no canal E até o próximo vídeo E se inscreva